Boa tarde, turminha linda! Estão de volta para mais um dia de aula. Vamos começar com a nossa chamada. Oi, Ana Laura. Oi, Cauane. Oi, Gabriel. Oi, Henrico. Oi, Lorena. Oi, Maria Luísa. Olá, Rodrigo. Oi, Sérgio. Oi, Théo. Oi, Teodoro. Tia Alice continuou com muitas saudades, mas logo, logo estaremos juntos novamente. Vamos começar a nossa aulinha com a nossa oração. Vamos lá? Papai do Céu, obrigada por mais um dia. Obrigada pela minha vida. Abençoa os meus coleguinhas, a minha professora e a mim também. Amém. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje eu estou tão feliz. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. O coração é quem diz. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Boa tarde, turminha. Como estamos no mês de junho, que é o mês das festas juninas, vamos cantar? Cai, 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 balão, cai, cai, balão na rua do sabão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai aqui na minha mão. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Turminha, temos aqui o calendário do mês de junho. Vamos procurar a data de hoje. Se ontem foi dia 15, segunda-feira, hoje é dia 16 de junho do ano de 2020. Hoje é terça-feira, amanhã será quarta-feira, dia 17. Um dia muito especial para a nossa cidade. Logo, logo, você vai saber porquê. No dia 16, faça um desenho de um sol, uma chuvinha ou uma nuvem para representar como está o tempo hoje. Temos aqui a bandeira do nosso município, a bandeira de São João da Barra. Amanhã, dia 17, a nossa cidade vai completar 170 anos. Nós temos aqui o símbolo, o brasão do nosso município, de São João da Barra. Normalmente, no dia que nós comemoramos o aniversário da nossa cidade, que é dia 17 de junho, geralmente tem aquele desfile das escolas lá na rua principal. Porém, esse ano, nós vamos comemorar da nossa casa. Lembrando com carinho das praças, das ruas, dos prédios do nosso município. Temos aqui um pequeno rio com alguns peixinhos. Atrás de cada peixinho tem uma palavra que tem a ver com as festas juninas. Atrás do meu peixinho aparece a palavra jogos. Os jogos são muito comuns nas festas juninas. Vamos pescar mais um peixinho. Vamos ver que palavra tem atrás desse peixinho. É a palavra pipoca. Quem aí come pipoca nas festas juninas? Próximo peixinho. Temos aqui a palavra balão. Nosso último peixinho. Temos aqui a palavra milho. Na nossa folhinha de atividades, não se esqueçam de colocar o nome completo aqui nas linhas, respeitando os espaços entre nome e sobrenome e caprichando na letra. Essa folhinha fala sobre as festas juninas. A questão 1 diz o seguinte. A Rosinha ganhou algumas prendas para a barraca da pescaria de uma festa junina. Ela precisa contar quantas prendas recebeu. Ajude-a completando a tabela e depois o gráfico. Vocês vão observar a quantidade de cada objeto que Rosinha recebeu e completar aqui embaixo. Por exemplo, quantas bonecas Rosinha recebeu? Uma, duas, três, quatro. Então, eu vou colocar o número ao quatro. Quantos carrinhos? Um, dois. Então, eu vou colocar o número ao dois. E o mesmo vocês vão fazer com os outros objetos, com as outras prendas. Aqui embaixo, agora que vocês já sabem o total de cada objeto, vocês vão pintar cada quadradinho para cada quantidade. Nós já sabemos que eram quatro bonecas. Então, vocês vão pintar quatro quadradinhos. E o mesmo nos demais desenhos. Aqui tem uma pergunta. Quantas prendas ela recebeu ao todo? Para isso, nós vamos voltar lá em cima e contar o total de objetos recebidos e colocar aqui na linha. Quando terminarem, vocês poderão colorir os desenhos. Na nossa apostila, Tone Itinerários, abram na página 21. Chegamos aqui na página 21. Primeiramente, coloquem a data de hoje. 16 do mês 6 do ano de 2020. Dando continuidade ao que nós já fizemos nas páginas anteriores, vocês vão fazer um desenho de algo que você goste de cheirar, ok? Caprichem no desenho. Na página 22, também coloquem a data de hoje, ok? Nessa página, vocês vão desenhar algo que vocês gostem de sentir. Caprichem, turminha! Turminha, nessa semana, vamos aprender a uma nova família silábica da letrinha N. Temos aqui a família silábica da letra N. N com a vogal A forma NÁ, da palavra NATAL. N com a vogal E forma a sílaba NÉ, da palavra NEVE. N com a vogal I forma a sílaba NÍ, da palavra NÍNHO. N com a vogal O forma a sílaba NÓ, do número 9, da palavra 9. N com a vogal U forma a sílaba NÚ, da palavra NÚVEM. N, A, TIL e O formam a sílaba NÃO, da palavra ANÃO. Agora, vamos cantar a musiquinha da família silábica da letra N. N com A faz NÁ, N com E faz NÉ, N com I faz NÍ, N com O faz NÓ, N com U faz NÚ, N com ÃO faz NÃO. Chegamos ao fim de mais uma aula. A Tia Alice vai deixar aqui na plataforma uma listinha de palavras com a letra N, para que vocês possam continuar treinando a leitura. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até logo. Fiquem todos com Deus.